A carreta transportava mais de 36 mil litros de óleo vegetal e vinha da cidade de Alto Araguaia, no Mato Grosso, com destino a uma indústria em Anápolis. O veículo tombou no viaduto que dá acesso ao anel viário em Aparecida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não estava embriagado. Ele foi socorrido e levado para o hospital. O genro do motorista, que também estava na carreta, teve apenas um corte no braço. Tem uns buraqueiros ali, a gente acabou tombando para o lado do mato aqui e destombou de novo. Eu estava na carreta na frente, aí eu nem vi, eu já estava lá na rotatória. Aí quando o meu cunhado, que estava mais consciente, pegou e falou no rádio, falou, tombamos aqui. Aí eu retornei e voltei aqui, aí cheguei aqui e ele já estava tombado. O acesso ao anel viário foi interditado para evitar novos acidentes. O corpo de bombeiros limpou a pista. Um óleo bastante escorregadio, né? Então, se ele está em contato com o asfalto, ele pode derrubar algum motociclista, fazer algum carro perder o controle e vira colidir. E os bombeiros precisaram agir rápido para conter o óleo e evitar a contaminação de um córrego, que fica a cerca de 800 metros do local do acidente. Fiscais da AMA foram conferir se havia algum risco, mas não gravaram entrevista. Fiscais da AMA. Fiscais da AMA. Fiscais da AMA.